E aí pessoal, tudo certo, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje nós vamos fazer a corrida Colosso do Forza Horizon 5 com o Subaru WRX STI de 394 cv de força. É isso aí, bora pro vídeo, vamos lá! Vamos lá! Várias explosões no cano já de saída. Eita nóis, já destruí o macieiro, eu acabei sem querer. E aí, vou esperar muito cortar de giro, chegar perto do corte, que nem precisa. A corrida recém tá começando, vamos com calma. Vamos ganhando aos poucos o nosso terreno. Essa corrida é muito grande, eu vou ter muito trabalho aí. Tem uma tiradinha de pé. Ai, 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 meu carro saiu. Pisa! Ainda aí que eu recuperei. Isso aí, vamos lá. Vamos na boa, tranquilo, muito show, muita pista pela frente. Tem uma leve levantadinha de pé ali, aqui também. Beleza, vamos dar uma intercaladinha. Devei uma tiradinha de pé de novo. Agora vem uma curva um pouquinho mais fechada. Bota uma terceirinha aqui. Vemos a dinha do ponto-ataco ali, que eu tô correndo com a embreagem. O carrinho deu uma leve escorregada. Na manha, pode achar uma segundinha aqui pra aumentar o giro. Dei uma comida na grama, não dá nada. Esse Subaru aqui já vai ficar pra trás. Ah, ele veio pra cima. Agora esse aqui também. É isso aí, ó. Vamos na manha, correndo que boa. Sem tentar passar dos limites do que o carro aguenta nas curvas. Aqui eu dei uma arranhadinha na lataria. Vamos lá. Tá indo, tá muito bem, tá muito bem. Ele veio pra cima, pra tentar deixar passar. Mas a gente passa igual. Volta pra cabra de fora. Tem uma coceira na perna, achei que ia me matar agora no muro. Dá uma reduzida. É isso aí, ó. Corrida grande. Não adianta o cara querer fazer ela rápida. Tem que ser devagar, tem que ser na boa. Quer dizer, devagar é em traste, não é uma corrida. Mas tem que ser na boa, tem que saber controlar bem o carro. Eu nem troquei de marcha ali, ó. Nem vai adiantar muito. Eu já teria que dar uma reduzida de novo lá pro segundinho, ó. Manter o giro alto. E eu vou me guiando pra corrida ali pelo minimapa, pessoal. É ali que é o meu canal. Opa, agora eu fiquei falando com vocês e esqueci de trocar marcha. É ali que é o meu canal. É ali que eu tô fazendo a guia completa. Quando eu sei quando tem que diminuir. Quando eu sei que eu tenho que aumentar a marcha. Eu acho que o carro não vai aguentar a curva. Ó, essa aqui eu vou fazer ela lá. Aí, é. Nem sempre dá muito certo. Pisa. Às vezes a solução pra corrigir uma derrapagem não é frear, tá? É acelerar. Ganhar mais tração. É isso aí, ó. Vamos lá. Ai, dei uma jogada feia no carro ali. Deixa eles passarem. Não vou brigar por aqui, porque não tem como. Tava muito lento. Agora já posso começar a voltar pra briga. Já foi. Ai, sem querer encostar na traseira dele. Ele tá me fechando ali. Vem me fechando. Acho que não vou conseguir botar cesta, hein. Agora eu vou deixar o giro pegar. Essa curva aqui. Nossa! Se fosse na vida real, eu teria explodido o motor. Prefiro tirar o pé ali. Chegando dentro da cidade, vou botar na câmera de dentro aqui, que é melhor. Espero que eu não fique muito tempo aqui dentro. É, o carro deu uma bela de uma derrapada de traseira ali, hein. Erro acontece. Não pode acontecer sempre. Lembrando, tá? Subora e o tracioneto nas quatro rodas. A tração dele é a WD. Então fica mais difícil de eu sair nas curvas. Nossa senhora, eu tô suando muito. Vocês não têm noção. Suador o que eu tô tomando aqui. Tem que fazer um grau ali, derrapar na curva e não deu muito certo. Quase que eu me ferrei. Ai, caramba. Eu tiro o pé e o carro sai. Nossa senhora. Tira o pé do acelerador quando tá fazendo uma curva com ele e ele escapa de lado na curva. Perde completamente a tração. Vou soltar na curva de fora mais um pouco. Ah, quase dei no muro. E aí, caramba. Nossa, ratinho cheio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mas que não deu. Nosso adversário tão grudado na nossa traseira. Putz. Nossa, eu tô passando mal. É muita corrida. Se for cinquenta por cento, pessoal. Se for cinquenta por cento. Vamos lá, vou pegar ele aqui. Vai ser aqui. Ai. Sabe quando eu tava fazendo a curva pro fora? Ele quis me empurrar pra mais pra fora ainda da curva. Nossa senhora. Ai, me perdi, não sabia pra que lado era. E aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita, eu tinha que fazer esse erro, né? Não podia resistir sem bater num poste. Nossa senhora, tô mal já, minhas pernas tão doendo, tô suando muito, tô pingando na verdade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá complicada. Tchau, tchau. 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 Não foi nada fácil. Tô suando um monte. Mas é isso aí, terminamos a corrida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima.